Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, nesta manhã E nós nos alegramos em celebrar, em cantar, em saltar, em com júbilo oferecer a ti festa Mas nós também nos alegramos e precisamos nos render diante de ti, Senhor, em contrição do coração Em reconhecimento, arrependimento, confissão no teu altar E nós fazemos isso nesta manhã porque só a tua presença nos concede essa graça, Senhor E nós pedimos ao Senhor que o Senhor toque nossa vida, Senhor Toque nosso coração, toque cada área, cada assunto de cada vida Que aqueles que também participam pela internet sejam ministrados pelo teu Espírito nesta manhã E renovados na tua presença, em nome de Jesus Amém, Senhor Deus Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15 Uma série de questões podem estar nos faltando Ou estar em falta na nossa vida Pela ausência da palavra Tenha certeza disso, tenha convicção disso Uma série de respostas de Deus Uma série de ausências, de carências, de questões, às vezes até de atritos e problemas Podem ser vistos na nossa vida Sempre por ausência da palavra A palavra é muito importante Se você só vê um versículo num aplicativo gratuito Que já vem com o mundo de propaganda também É alguma coisa de quebra galho que está ali de carona no seu celular E 99% do tempo o celular é para outras coisas Mas de vez em quando você lê um versículo Você tem falta da palavra E a cada dia que passa Nós vamos não sentir, mas viver a ausência da palavra Com mais dano, com mais dificuldade ainda E o pior de tudo é não percebendo Só se percebe quando resolve Definitivamente eu quero me encher da palavra Habite ricamente a palavra em vossos corações E isso implica em ler mais a Bíblia Não é obrigatório que seja a Bíblia de papel Mas a Bíblia de papel sempre foi um elemento de elevado significado A gente escreve, a gente anota Eu devo ter, no decorrer da minha vida Umas 15 Bíblias Todas anotadas, escritas E eu tinha o costume de de vez em quando ir renovando E começava uma nova E eu tenho todas elas De vez em quando eu gosto de ler Em cada uma delas Para ir relembrando do que Deus falou Do que Deus havia me mostrado Mas aqui não E se você, como eu, adota a Bíblia no tablet Você deve se dedicar a uma Bíblia digital Que você pode estudar e se aprofundar E marcar e grifar e escrever E usá-la mesmo Como alimento Isso é indispensável Irmão, nós já estamos vivendo Assim, dias caóticos da ausência da palavra Na nossa vida, no nosso cotidiano Então, ideias, sugestões Ovales, problemas Dificuldades Não sei o que fazer Não tem noção de nada É a ausência da palavra E a palavra é que estabelece Qualquer coisa Que eu e você precisamos viver nessa terra A palavra estabelece E se eu desconheço a palavra Se eu não me nutro com a palavra Eu vou ter que pedir demais Pedir o tempo todo Insistir Então, a gente vai falar assim Olha, eu já tentei Eu já orei Eu já pedi Eu já O problema não é que Deus não responde O problema é que eu e você Estamos tendo cada vez Menos porções Da palavra Então, quando você vê alguém Ainda que seja só publicando Mas alguém vivendo mesmo De marcar, de escrever De estudar, de ler Ler outros livros E se aprofundar na palavra Você vai ver alguém Que está se preparando Para a chegada do Senhor Está se preparando Para vencer todos os dias Tudo que estamos vivenciando Vivendo E tudo que está por vir E cada versículo É um decreto Na terra Não só por causa da mídia Das fake news Da instabilidade jurídica Instabilidade social Na terra Nada prevalece Tudo pode ser mudado Tudo pode ser levado A uma expressão de narrativa E cada um tem a sua Narrativa E quanto mais Alguém Publica aquela narrativa Mais aquilo se torna A verdade É isso aqui Não, estão dizendo E estão dizendo E já disseram Eu vi publicado Eu vi também Eu vi em vários lugares É isso mesmo E às vezes é só uma Narrativa Mas a palavra Não importa O que alguém disse Não importa O que alguém crê Não importa Se sabe Se não sabe A palavra É um decreto Eterno A palavra É a constituição Da autoridade De Deus Nesta terra E no universo E quando eu e você Começamos a ler mais A palavra A meditar A nos aprofundar Na palavra Ela vem sendo Internalizada Nós encarnamos A palavra O verbo Começa a fazer parte Até das nossas células E aquilo começa a ser O que a gente sente O que a gente pensa O que a gente respira O que a gente crê O que a gente proclama É estabilidade É alicerce É solidez Então eu queria desafiar você A pôr um propósito Diante de Deus Eu quero crescer Na minha vivência Com leitura E meditação Nas Sagradas Escrituras Olha esse versículo João capítulo 15 Verso 16 Diz Não fostes vós Que me escolhestes a mim Pelo contrário Eu vos escolhi A vós outros E vos designei Para que vades E deis fruto Eu vos escolhi E vos designei Para que vades E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Afim de tudo Do que pedir Diz ao Pai Em meu nome Ele Vô-lo Conceda Na nossa natureza Tomada Por todos os elementos Da carnalidade Mas tomada também Por todos os elementos Da sociedade O sistema Os valores A gente vai até Um determinado ponto E a gente insiste Com algumas coisas Não, eu vou de novo Eu vou orar de novo Eu vou fazer outro jejum Mas olha, não tem nada acontecendo Deus, por que que não está acontecendo? Por que que isso não acontece? Por que que aquilo não acontece? Olha, eu estou fazendo tudo que diz na tua palavra E de vez em quando O senhor vem e diz assim Sóstenes Não é assim Não é você Fazer o que vê Que tem que ser feito E vamos ver se vai dar certo Não, é você Continuar fazendo Até morrer Crendo Que é isso Que tem que ser feito Ainda que você Não colha fruto Ainda que não haja Vide Na oliveira Ainda que não haja Fruto no campo Ainda que os celeiros Estejam vazios Você simplesmente continua fazendo É assim que está escrito E é assim que eu vou continuar fazendo Eu me lembro o Mateus Uma vez Criança Nós descemos do carro Na garagem do prédio E subindo Antes de entrar no elevador Ele falou assim Pai, presta atenção A Bíblia diz assim Se eu Se eu disser a um monte Muda de lugar E tiver fé Ele vai mudar de lugar É filho É o que a Bíblia diz Mas se eu fizer isso Para tentar Ver se dá certo Já não é falta de fé Deixa eu ver se dá certo Eu e você Precisamos Crer na palavra Independente Olha Na minha vida Não é isso aqui Sinceramente Eu estou quase desistindo Porque esse negócio De que ele me designou Para dar fruto Não está acontecendo isso Eu já insisti Mas não Não é assim Que a gente deve proceder Olha Eu posso morrer Com 120 anos E nunca ter visto fruto Mas a Bíblia diz Que Deus me designou Para dar fruto Então acabou É assim Vou dar fruto Vai ter fruto Mas não vê ainda Na minha vida Ainda não vê Não sei Vai ter fruto O senhor disse Que é Então é Isso aqui é E acabou Não se discute E esse posicionamento Começa a nos mudar Por dentro Começa a mudar As realidades A nossa volta Porque o senhor disse Vai ter fruto A primeira coisa Que o senhor Começa a fazer É que nós começamos A ver Os frutos Eu fui fazer A minha lista De gratidão Do ano 2024 E algumas coisas Lá no finalzinho Eu já pus Sabendo que vai acontecer Ainda no mês de dezembro E eu desejo Que você tenha feito A sua lista De gratidão E colocada Diante do senhor Colocada ela Diante do senhor Senhor Olha quanta coisa O senhor me deu O senhor me fez E eu vou Do primeiro dia do ano Até o último dia do ano Vendo na minha agenda Tudo que anotei Tudo que aconteceu Os compromissos E no meio disso Vêm algumas coisas Que não estavam notadas E o senhor vai me fazendo lembrar E a gente vai descobrindo Que teve muito fruto Meu Deus do céu Quanta coisa Quando eu e você Decidimos crer Que o que está escrito É o decreto É a constituição É imutável É o que vale É o que é soberano Não importa Se eu estou achando Que esse ano Esse ano foi um fiasco Meu Deus Não A bíblia diz Que eu ia dar fruto Então tem fruto Começa a agradecer Que o senhor Começa a te mostrar Quais são os frutos Que nós nem vimos Ou quais são os frutos Que nós até Nos esquecemos dele Exercer fé É ler esse texto Assim Não importa O que me acontece Não importa A minha realidade Eu não vivo Pelo que vejo Eu vivo Por aquilo Por aquilo Que não vejo Mas isso é louco É assim que é o reino Fé é isso Então eu tenho convicção De que eu fui escolhido Pelo senhor Para dar fruto E o meu fruto Permanece Então é assim que eu vivo Ponto final Ainda que eu não veja nada Eu creio é nisso Eu creio na palavra João capítulo 14 Um capítulo atrás aí E tudo quanto pedir Dizem meu nome Isso farei Afim de que o pai Seja glorificado No filho Deus Esse versículo Não está exagerado Não E tudo quanto pedir Dizem meu nome Eu já pedi tantas coisas Que Deus não me deu Hoje eu estou orando Por coisas Que o senhor ainda não me deu Quando senhor Mas está escrito Que tudo quanto pedisse Em meu nome O segredo está Em a gente realmente Ouvir o Espírito Santo Trazendo clareza ao texto Não é aquilo Que você pedir Em seu nome É aquilo que você pedir Em meu nome Você pode entrar aqui Nunca conversou comigo Ou conversa comigo De forma assim Cerimoniosa Ou aquilo que é Logística Mas você Não tem um relacionamento Comigo E você chega aqui E vira para o Marcos E fala assim O pastor Me disse Para eu fazer isso Isso Eu quero fazer Eu vou fazer Me autorizar Olha vamos mudar Isso aqui E eu estou falando Em nome do pastor Vai haver uma série De elementos Que configuram Uma comprovação Um abono De que essa pessoa Meio estranha Que tem pouco relacionamento Veio aqui E falou No nome do pastor Uma série de coisas O Marcos Vai falar assim Não Isso não foi o pastor Que falou De jeito nenhum Da mesma forma E o inferno E o inferno treme Por isso o senhor Vem e diz assim Tudo O que pedirdes Em meu nome Ao pai Ele Ele vos Concederá Que mistério É esse senhor Já o segundo versículo Primeiro que Eu vou fortificar E que o meu fruto Vai permanecer E eu preciso Começar a viver De tal forma Que isso seja Um decreto Uma Uma declaração Pétria A historinha Poderia ser usada Para ilustração É que O comandante Do navio Avistou uma luz Lá na frente E disse ao seu soldado Comunica aí no rádio Saiam da rota A rota é minha Eu já fiz essa rota Há muito tempo Saia da rota Não quero nem saber E ele falou Está mudo Não responderam nada Então Continua a rota Mantenha a rota E então Ele foi se aproximando E o comandante Disse de novo Manda outra mensagem Que ele saia da minha rota Que ele saia da minha rota E aquilo foi insistindo Quando se aproximou muito O soldado disse assim Comandante Nos responderam aqui Um senhor Com uma vozinha Bem velhinha E falou assim Aqui é o farol E o comandante Desesperado Muda Muda a rota Muda a rota Muda Muda a rota Quando o senhor Diz algo É áureo É pétreo É absoluto É a rocha Sou eu que mudo De rumo Sou eu que vou mudar Meu rumo Porque o que Jesus Declarou para mim É que eu fui escolhido Designado para dar fruto Se eu não estou dando fruto Eu preciso mudar A minha rota Também esse outro versículo Tudo que pedir Dizem meu nome Eu estou pedindo Eu não estou vendo Nada acontecer Senhor Meu Deus Eu preciso mudar A minha rota Porque esse versículo É imutável Esse versículo É a rocha Esse versículo É sólido Esse versículo É o decreto eterno De Deus Então eu preciso mudar E se eu não me atento Para isso Eu continuo Dizendo É Não funciona Para mim Ou eu vou vivendo Dando os meus jeitos Porque no fundo No fundo Eu sei que a Bíblia É maravilhosa Mas eu preciso Dar meus jeitos Porque isso aqui Pode ser que não aconteça Pode ser Eu estou desafiando você E desafiando a mim mesmo A mudar algumas coisas Na nossa vida Essa semana Assim O que está escrito É o que vale E eu vou ter que mudar A minha rota Para que o que está escrito Aconteça na minha vida Porque se não está acontecendo Não é o Senhor Que está esperando Ele está vendo Se vai fazer Ou se não vai fazer Pode ser que dê certo Pode ser que não Não Se não está acontecendo É porque eu estou Numa rota Completamente equivocada E eu queria saber Senhor Que rota é essa Por que está escrito aqui Tudo o que pedi Em meu nome Será que eu não estou pedindo Em seu nome Mas eu falo Toda oração Eu termino em nome de Jesus Amém Toda oração Eu falo em nome de Jesus Não adianta A pessoa falar assim Foi em nome do pastor Não adianta Tem que ter sido mesmo O pastor Dado essa ordem Tem que ter sido mesmo Uma palavra de Jesus Para mim E para você Faça isso Vá ali Então eu declaro Uma oração Isso vai frutificar Como é que você sabe Que isso vai frutificar Porque é um decreto Dele E tudo o que pedir Em nome dele Como é que você sabe Que é em nome dele As escrituras Constrói em mim A mesma visão Do reino O mesmo propósito De Jesus A mesma obra De Cristo O mesmo espírito Que ressuscitou A Cristo Jesus Ele está habitando Em mim E ele me guia Então eu sei Que Jesus Está me dizendo Anda por aqui Anda por ali Eu sei Que essa palavra De Jesus E eu falo Em nome dele Eu vou dar fruto Em Mateus Capítulo 18 Abra comigo ainda Mateus Capítulo 18 Mateus Capítulo 18 Verso 18 Em verdade Vos digo Que tudo o que ligardes Na terra Terá sido ligado Nos céus E tudo o que Desligardes Na terra Terá sido Desligado Nos céus Em verdade Também vos digo Que se dois Dentre vós Sobre a terra Concordarem A respeito De qualquer coisa Que porventura Pedirem Ser-lhes-á Concedida Por meu Pai Que está Nos céus Nós temos Irmão Eu coloquei aqui Doze Motivos De oração Doze motivos Ou doze Temas Genéricos Saúde E cura Um tema Família E relacionamentos Outro tema E você confere Se realmente Esse é um Um tema Assim Digno Significante De motivos De oração Paz E proteção Motivos De oração Providência E sustento Ou provisão E sustento Sabedoria E orientação Motivos De oração Motivos De pedirmos Ao senhor Eu preciso De sabedoria Senhor Eu preciso De orientação Nesse assunto Propósito E sentido Da vida Ou sentido Para a vida Se eu já fiz Tanta coisa Estou nessa fase Da idade Nessa fase Da vida Senhor Eu agora Vou entrar Numa outra Senhor Eu vou mudar De emprego Senhor Eu vou entrar Agora numa outra Área De trabalho Ou de escola Senhor Eu preciso De um propósito E sentido Para a vida Gratidão E adoração Motivos De oração Perdão E arrependimento Motivos De oração Superação De desafios E adversidades São temas Importantes De levar Diante do senhor Em oração Paz E bem estar Crescimento Espiritual E fé Eu preciso Um crescimento Espiritual As vezes Eu nem me lembro De orar por isso Mas é Uma Questão séria Planos E futuro Eu preciso De direcionamentos Do senhor São motivos E olha E você pode Usar Esses tópicos Aqui Que são Genéricos E você pode Avaliar Quais são Os seus Motivos De oração E aí a gente Precisa Andar aqui Paralelo Num outro Argumento Ou num outro Raciocínio O que é Oração A nossa A nossa Ideia Religiosa De oração É Eu vou Pedir a Deus Quase Com O dedinho Cruzado Tomara Deus Que o senhor Possa Me abençoar Tomara Que o senhor Me atenda Que o senhor Que eu mereça Essa graça Senhor Aí fica Pior ainda E a gente Tem essa Ideia Da oração Principalmente Porque tem Essa palavra Na bíblia Petição Petição Mas vai A um advogado E encomenda Uma petição Talvez Você já Tinha tentado Fazer isso Com multa Você mesmo Escreve um texto E manda Como petição Para o órgão Devido E na maioria Das vezes Não dá em nada Porque Existem uma série De textos Frases Argumentos Que são Jurídicos E se eles Não estiverem Na sua petição Sem chance Mas quando o juiz Recebe uma petição Que é Fundamental É isso mesmo Os advogados Ou eu posso Mandar qualquer coisa Lá Uma petição Precisa ser Fundamentada Não é qualquer coisa Assim Qualquer um Achando E as vezes A gente usa Até a lógica Ou as vezes A gente usa Até aquilo Que a gente imagina Eticamente Ou moralmente Que tinha que ser E a lei Determina outra coisa Até a nossa oração De petição Precisa ser Fundamentada Por isso Eu preciso da palavra Por isso Precisa ser No nome De Jesus Porque se Meu Deus Meu Deus Tá bom Eu vou tentar Mas olha Graças a Deus Consegui uma vez Pelo menos Pastor Meu Deus Que coisa Esse negócio De orar Dói o joelho Meu Senhor Não Oração Não pode ser Não é possível Que Deus Inteligente Maravilhoso Tenha criado Uma imposição Para nós E que o negócio Assim é terrível Horrível Não Não pode ser Oração Precisa ser Algo Muito Especial Primeiro Porque Existe um decreto Que diz Que eu vou Frutificar E não tem chance De isso não acontecer Eu decidi Na minha vida Que tudo O que eu for Fazer Eu farei Crendo De todo Meu coração É um decreto Que está sobre mim Desde o Gênesis Ele disse Governar sobre os peixes Você vai cuidar disso Você vai cuidar O Senhor Declarou Para mim Para você Governo Frutificação Mas depois Ele também disse Tem que ser No meu nome Então Senhor Eu quero Orar Num exercício De uma atividade Diante do céu Em que eu já sei Que vou frutificar Em que eu vou Buscar Fundamentação Daquilo que é Em teu nome E eu posso Até colocar Ali Naquele Documento Todos Os deputados Fazem isso muito Eu posso até colocar Lá algumas outras Cláusulas Algumas outras Coisinhas Vão cair Por terra Mas algumas Delas O Senhor Até tem Prazer Senhor Mas no final Das coisas Eu também Gostaria De mais Deus Chegou A Moisés E Deus Falou com o Moisés Eu não vou Com o seu povo Eu não vou Mas você pode ir A minha bênção Estará contigo E aí Moisés Diz assim De jeito Se o Senhor Não for Conosco Eu não Saio Desse lugar E aí O Senhor Então tá bom Moisés Eu vou Com vocês Aí Moisés Entrou com uma Dessas Cláusulas Na petição Senhor Deixa eu ver Sua glória Peraí Moisés Você já conseguiu Que eu vá Com vocês Agora você está Querendo mais ainda Eu e você Podemos incluir Algumas coisinhas A mais Nas nossas Orações Nas nossas Petições O Senhor Ainda gostaria É um sonho Pode ser que não seja A tua vontade Mas eu estou Dizendo o que Que é o sonho O que que eu quero Agora Senhor Minha oração Tá toda fundamentada No que é a tua vontade Eu quero isso Senhor E eu não quero Orar porque Eu sou obrigado a orar Eu quero orar Porque eu estou Entendendo que eu estou Construindo Uma oração E a tua palavra Me afirma Como decreto Que tudo O que pedirmos Ao Pai Em nome de Jesus Cristo Ele Nos Concederá Eu quero Construir fé Senhor Convicção E construir fé E convicção Na tua Palavra Eu preciso Crescer Em oração Senhor Eu preciso Crescer Em oração E eu fui buscar Na vida de Paulo Lendo Os textos De Paulo Você consegue Ir Identificando Algumas Características Da vida De Paulo Ele orou Por intercessão Pelos irmãos Ele orou Por direção E vontade De Deus Ele orou Por crescimento Espiritual Dos membros Dos crentes Ele orou Por sabedoria E revelação Paulo orou Por fortalecimento Espiritual Paulo orou Por amor E unidade Na igreja Paulo orou Pelo conhecimento Da vontade divina Paulo orou Pela frutificação Em boas obras Paulo Que é o apóstolo Que a gente pode dizer assim Eu preciso Aprender com Paulo Eu preciso Receber do apóstolo Paulo O que Deus Revelou Eu preciso Aprender com A vida de Paulo Porque ela é Uma vida Exemplar E Paulo Paulo orava E Paulo Buscava O Senhor Ele orou Por alegria Ele orou Por gratidão Ele orou Por completar A obra de Deus Na vida Daqueles novos Convertidos Paulo orou Por sustentação Na fraqueza E você vai Ao extremo Disso Paulo assim Eu sou miserável O homem Deus O que eu quero Fazer O que é de bem Eu não faço O que eu não quero Fazer O que é de mal E isso é o que eu faço Senhor miserável Quem me livrará Desse corpo de morte Paulo orava Por todos os motivos E Paulo é um modelo Então eu preciso Orar Mas eu não posso Continuar orando Como eu aprendi Religiosamente a orar Quando eu tenho Um problema Eu vou diante do Senhor Não, eu preciso orar Como exercício De autoridade Firmado Em decretos Eternos De Deus Eu fui designado Por Jesus Para dar fruto Por que eu não estou Dando fruto Porque tudo Que eu falo Ou é sem fé Ou é incrédulo Ou é nervoso Ou é desanimado Ou é em atritos Senhor Eu preciso Descobrir um caminho De começar A dizer ao Senhor Com as minhas orações Aquilo que é em teu nome Em nome do Senhor E ainda que demore Ainda que eu não veja Eu vou morrer crendo O Senhor fará E como Abraão Crendo sem ver Como Moisés Sem poder entrar na terra Eu vou continuar Crendo E eu vou continuar Declarando E aí a gente pode Usar uma chavezinha Pequenininha Uma alavanca Preciosíssima Que eu tenho ensinado A vocês aqui Algumas vezes já O que é oração Na gramática Porque oração Da gramática É absolutamente A mesma Da oração Na Bíblia Na gramática Oração É uma frase Que contém Um verbo Tem um sujeito E expressa Uma ação O verbo Nunca precisa ter dúvida É Jesus Cristo Quando ele diz Sem mim Nada podeis Fazer Ele está dizendo Eu sou O verbo Vivo E a partir dele Até os verbos Da gramática Vieram a existir Fazer Andar Dar Passar Olhar Cobrir Pegar Qualquer um dos verbos E todos eles expressam Ação Qual ação? Eu vos designei Para que vades E deis fruto O sujeito Sou eu Sou eu Que estou Declarando Essa frase Eu sou o sujeito Dessa ação O verbo É Jesus Cristo Mas quem põe isso Em operação Sou eu Por fé E a ação Dessa frase Que é uma oração É o propósito De Jesus É aquilo que ele quer Por isso é em nome dele Senhor muda a minha forma De pensar O pastor usou Uma analogia Usou uma figura De linguagem O pastor comparou A oração da bíblia Com a gramática Não, não O pastor não comparou Isso não Eu estou dizendo A você que é Absolutamente A mesma coisa É tão espiritual A oração Estabelecida na gramática Quanto a oração Que eu e você Precisamos fazer Quanto a oração Que Jesus disse Tudo que orar Diz ao pai Em meu nome Vocês tem muitas orações Que o verbo É vocês mesmo É o desejo De vocês É a vontade De vocês Vocês tem muita oração Que o verbo É a necessidade De vocês O centro Da frase É a necessidade De vocês Mas a partir Eu sirvo Menção de vós Olha que Eu sirvo Olha quem é Meu pai Olha quem é Meu rei Meu senhor É quem escreve Esses decretos E eu ignoro Com a sua opinião O que eu faço É raro Com o pastor É raro Geralmente A gente faz isso Com o Google Geralmente A gente faz isso Com o sistema Com as tendências Do mundo As ideologias O que eu faço Eu acho que eu vou Tomar essa Eu acho que você é bobo Eu acho que você é de fazer assim Eu acho que você é de fazer assim E nós vamos Sendo guiados Por aquilo que Surge De ideia E poucas vezes Nós vamos para a palavra E dizemos O que que o senhor Diz E eu nessa manhã Senhor Eu oro e coloco minha vida Eu convido você A colocar a sua vida Senhor Eu quero uma experiência Nessa semana De fé Oração E frutificação Eu quero Renunciar Meus desejos Minhas necessidades Minhas carências Minha alma Eu quero Renunciar A mim mesmo E eu quero Pôr Jesus Como o verbo Vivo Das minhas orações Eu quero Aprender a orar Nós tivemos Uma semana Tão graciosa Como já foi Testemunhado Aqui De oração Tivemos momentos Aqui com Palavras Testemunhos Motivos de oração Assim que Encheram Nosso espírito De muito alimento Mas preste atenção Mas preste atenção Irmão Olhe bem Para mim Inclusive Quem está Participando Pela internet Muitos irmãos Nunca Vêm A semana De oração Muitos irmãos Não participam Não participam Da célula A não ser Quando dá Hoje eu não tenho Nada Muitos irmãos Mudam de agenda Na última hora Porque apareceu Outra coisa Então nunca O Senhor É agenda Predominante Assim Nós nunca Vamos nos acostumar A viver Em nome de Jesus E eu quero dar Essa palavra A você Porque Cada dia A água esquenta Mais um pouquinho E é possível Que a gente Morra cozido Sem ter percebido Que a água Do tempo Do fim Já está Fervendo Já está Fervendo Ou sua esperança É que daqui a dois anos Muda o governo Ou sua esperança É que agora Nos Estados Unidos Vai acontecer Não, não Irmão A água Continua fervendo O que a Bíblia diz É que o anticristo Vai assumir E que se possível Vai enganar Os santos E se a palavra Não for O eixo central Da minha vida O motor O combustível Minha vida Jesus não for O centro Da minha vida Então Eu vou facilmente Ser levado Por tudo Que já está Nos levando No esfriamento No esfriamento Da fé No esfriamento Do amor No acúmulo De atividades No atrativo Da tecnologia Dos encantos Desse mundo Do que tem Para ser feito Agora Das coisas novas Das conquistas Mirabulantes Mirabulantes Não é fácil Não é fácil Acordar Acordar Seis da manhã Desestrutura O sono De qualquer pessoa Para nós Que estamos aqui Talvez a maioria De nós Acima dos trinta Acima dos cinquenta Acima dos cinquenta Não é fácil Não é fácil Mudar a agenda Não é fácil Abrir mão De algum trabalho De alguma coisa Não Não é fácil E não venha Com essa ideia De que você Vai dar conta E vem todo dia Não A gente Não dá conta Não dá conta E quanto mais velho Você for Menos conta Você dá E também Não interessa Para o senhor Nem para mim Nem para você A gente só Conseguir ter vindo Todos os dias Mas senhor Na minha vida Eu vou me dedicar Prioritariamente A comunhão Do corpo E oração Eu defino isso E eu posso morrer Sem ver fruto Mas eu vou morrer Crendo que o senhor Decretou Que eu fui designado Para dar fruto E não tem jeito De eu ser Alguém que dá Fruto plantado No asfalto Eu preciso plantar Na terra fértil Do teu reino Eu preciso ser Uma terra Daquelas que são 25% Entre aquelas Quatro tipos de terra Que não tem pedra Que não tem espinho Que não está socada Eu preciso ser Uma terra fértil Afofada Pelo Espírito de Deus E ele pode usar Até as minhas tribulações Para afofar A terra do meu coração A tua palavra vai cair E eu vou crer Que tudo que eu pedir Em nome dele Ele me concederá Por isso eu decido Ser uma pessoa De oração Fecha os teus olhos Obrigado por isso